Dez menores de idade fugiram da unidade de internação sentenciada a um em Porto Velho na manhã de segunda-feira. De acordo com a fundação, os sócios educandos estavam em anexo da unidade participando de um projeto que realiza cursos, palestras e terapias. Momento esse que os menores se aproveitaram da situação e escalaram o muro da unidade e empreenderam fuga. A ação foi flagrada por populares que passavam pelo local no momento do fato, onde rapidamente os responsáveis pela localidade foram informados e já se mobilizaram acionando a polícia na tentativa de recapturar os fusões. Durante a realização das buscas, a polícia logrou êxito em recapturar três dos dez fugitivos. No local, os policiais também reforçaram a segurança e pedem para que a população contribua com informações ou até mesmo com alguma situação que possa levar à recaptura desses detentos. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.